Oi, Nintin! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou na loja FA Bolsas pra gente ver mais opções de mochilinhas pra voltas aulas. Vou mostrar mochilas infantis e mochilas adultos também pra você ter bastante variedade na sua loja ou comprar pra toda a sua família pra voltas aulas e incentivar o estudo. Vem comigo! Kit de mochila para voltas aulas. Esse modelo aqui, ele tá R$ 36,90. Tem várias opções de cores. Olha, tem o roxo, tem o azul, tem o cinza. Já vou mostrar mais cores. Mas, ó, eu quero mostrar pra vocês. Aqui vem o estojinho e aí você pode deixar ele assim penduradinho ou você pode guardar ele dentro da bolsa, tá? Aí o estojinho, ele fica separado e você usa como você preferir. Ele tem aqui o bolso principal, bolso dos dois lados pra garrafa d'água, esse bolsão na frente e esse outro bolso aqui também, tá? Aí aqui são três opções de cores. Olha, aqui são mais três opções. Mas esse verdinho aqui, inclusive, ele tá muito lindo. Bem candy color. Azul marinho e preto, que são bem tradicionais. E também a nude, que é bem coringa. Ela é bem bonita. Atrás, olha, ela é assim. Tem regulagem nas alças. Esse modelo aqui também está muito lindo. Esses tons, eles são candy color. Olha que coisinha mais linda. Um tom, assim, de rosa. Tem o bolso principal, bolsão. Esse bolso aqui. E na frente aqui tem mais esse bolso com essa divisória. Tem o bolsinho pra garrafa d'água dos dois lados. E tem esse reforço aqui, pra se a mochila estiver muito cheia, você prende aqui e dá um reforço a mais. Vai também com o estojinho, que você pode escolher se você quer deixar ele assim penduradinho ou não. A alça dele é estofada, é reforçada, tem regulagem aqui em cima também, tá? Aí, além do tom rosa, tem também esse azul, que também é candy color, que tá a coisa mais linda. Esse aqui, que é o tom lilás, que também tá bem bonito. Na câmera tá um pouco mais acinzentado, né? Mas aqui, pessoalmente, ele é um tom, assim, de lavanda. E tem também tons, assim, mais escuros no tom marsala e no pretinho, que não pode faltar. Esse modelo tá R$ 49,90 e são cinco opções de cores. Mochila juvenil, essa aqui também é muito bonita, eu fiquei apaixonada por essa estampa. Ela tem o bolso principal, o bolso na frente e a alça dela também é estampadinha. Tá R$ 33,90 e tem outras cores. Tem assim, olha, a tie-dye clarinha, a tie-dye mais escura, a de coraçõezinhos, que é a coisa mais linda. Ela é azul marinho, com os coraçõezinhos vermelhos, preta com bolinha. A listradinha também. Essa aqui de folhagem também, bem bonita, ela é bem diferente. E esse modelinho aqui de lhama, ele é bem jovem, tem fone de ouvido, tênis, óculos. Olha que graça! R$ 33,90. E se eu contar pra vocês que essa mochila baixou o preço, eu acabei de ficar sabendo, porque eu fui confirmar o preço pra passar pra vocês. R$ 25,00, meu Deus, essa mochila é bem grande, ela tem um tecido diferente. Essa aqui parece ter um algodão cru. Ela é muito bonita, é bem diferenciada. Essa aqui, então, que ela é rosa com os brilhinhos dourados, eu acho ela muito bonita. E todas elas têm um bolsão e um bolso grande na frente também. E essa aqui também, que é toda moderna, olha, também R$ 25,00. Eu tô passada, porque esse preço, menina, você não encontra por aí, não. Na qualidade dessa mochila, a mochila é grande, a alça também, ó, estampadinha. Muito bacana, não sabia que tava tão barata. Trio de mochila com bolsinhas. Essa mochila aqui, ela é bem bacana, veio reposição dela. Deixa eu mostrar melhor, peraí. Colocar a bolsinha mais pra cá. Ó, ela tem, né, a divisória na frente, esse bolsinho com outro bolsinho. Tem o bolsão, e o outro bolsão aqui, menina, é bolso demais. E, ó, ela tem a alça estofada, tem o negocinho pra garrafa d'água. Dos dois lados, gente, nesse calor tem que ter, você tem que colocar as duas garrafas na tua bolsa. Ó, o reforço aqui com o corino, tá? Aí, no kit, vai, essa mochila. Essa mochilinha pra você usar na transversal. E uma outra bolsinha, que eu vou procurar. Tcharam! Essa bolsinha aqui, ó, de mão, que você pode colocar os seus documentos, as suas coisinhas. E colocar aqui dentro, ó, tcharam, tudo guardadinho. Tem, assim, jeans, e tem cinza também. Nossa, elas são bem bonitas. E aí, você pode usar, né, a mochila, por exemplo, pra ir pra escola. Fala esse aqui pra dar um passeio. Ou um dia que você tiver só prova, né? Aí, você vende aí pra teu cliente como você achar que for vender melhor, não é mesmo? Bolsa maternidade. Veio reposição, inclusive, essa cor rosa. Eu acho, gente, que não tinha. Agora, você me pegou, eu não lendo. Tá? R$47,90, olha. Ela é uma bolsa mochila, tá? Aí, pode ser usada na maternidade, como não também, né? Tem esse bolso secreto aqui atrás. Os bolsinhos pra garrafinha d'água e mamadeira. Tem o bolso grande aqui, esse fechinho. E esse bolsinho aqui na frente também, tá? Tem também, olha, na cor preta e nessa cor verde aqui, que ela tá maravilhosa. Isso aqui eu tenho certeza que é novidade, não é possível que eu tô ficando doida. E aí, ó, o lado de dentro desse aqui, ela é térmica, tá? E aí, ó, tem os bolsinhos assim, ó, térmico. Que provavelmente é pra colocar mamadeira, né? Ah, eu achei muito fofinha. E aí, ó, o lado de dentro, ela é bem espaçosa. Só que aqui, né, menino, tô com uma mão só. Vai ser difícil pra mostrar. Mas, ó, tá vendo que nas laterais tem umas divisórias ali que dá pra colocar umas coisinhas? Aqui também, olha, tem umas divisórias. Achei bem organizada, o preço tá muito bom. Esses dois modelos de mochilas, eles são novos, são mais básicos. Tem esse aqui de R$19,90, que ele tem o bolso principal. E dois bolsos na frente, essa decoração aqui. R$19,90 e a irmãzinha dele, R$22,90. Vocês acreditam que essa aqui veio opções de cores? Veio vermelha, azul, cinza, verde, mas já acabou? Eu acho que agora só tem a preta e a vermelha. E daqui a pouco vai acabar também, porque tá muito baratinha. Essa mochila camuflada bem grandona, R$30,00. Que eles deixam as mochilas cheias assim, pra vocês terem uma ideia da capacidade, né? Olha, a alça também é estampada, tem o bolso principal e um bolsão na frente. Esse modelo aqui tá com um preço imperdível, R$35,00. Tem o bolso principal, mais outros dois bolsões e o bolso da frente. Tem também aqui, olha, o bolsinho pra garrafa d'água. As alças são assim e tem regulagem. De R$35,00 tem esse modelo aqui, que ele é bem parecido com o anterior, mas muda alguns detalhes na frente. Tem também, olha, azul marinho. E esse modelo aqui também, olha, que ele tem os recortes diferentes, os bolsos diferentes. R$35,00. Esse modelo aqui, bem grandão, R$42,90. Esse aqui é muito grande mesmo. Tem o bolso principal, bolsão na frente e mais alguns bolsinhos também. Aqui também tem, olha, os meus questõezinhos, né? Que dá pra prender alguma coisa. Tem o reforço aqui na lateral também. Quando a bolsa já metia e você coloca aqui, ajuda a segurar o peso. Tem os bolsinhos de garrafa na lateral. E, na verdade, o reforço, ela tem dois de cada lado. E a alça é estofada e super reforçada. Essa mochila eu fiquei impressionada com o preço. Eu achei que era mais cara. R$39,90. Tem outras cores também, tá? Tem ela toda preta e com os detalhes vermelhos. Aí consultem se vai ter quando vocês forem pedir, porque nesse preço provavelmente vai acabar rápido, né? Tem os detalhezinhos assim, olha. Tem o bolso principal, dois bolsões e um bolsinho na frente. Além dos bolsinhos para a garrafa d'água. E atrás, olha, ela é acolchoada, bem confortável. E a alça também. Tem vários outros modelos adultos. Preços são variados. Esse modelo mesmo tá R$60,90. Tem esse outro modelo aqui, também de R$60,90. Esse aqui que ele é um tecido diferente. Ele é tipo uma sarja. Tá R$52,90. Ele tem todos esses detalhes. Todos eles têm bolso na lateral pra colocar a garrafa d'água. Os bolsinhos na frente. Esse outro modelo aqui tá bem legal. Também tem o bolso. E aqui tem o reforço na lateral. Ele é todo, assim, ouro velho em metal. Aí, esse aqui tá no valor de R$67,90. Tem modelo assim, de R$66,90. Essa aqui, ela é bem grande. E o tecido dela é bem grosso. E essa aqui tá sem preço. Tudo bom. Ó, essa aqui, R$64,90. Essa aqui, R$54,90. E vamos para as infantis. É! Essa aqui, ela é o tamanho 12. Ela tá R$37,00. Aí, tem cinco estampas para meninos. E cinco estampas para meninas. Olha essa aqui, que bonitinha, gente. São fadinhas. E essa mochila, ela é bem reforçada, tá? Ó, o zíper dela é emborrachado. Ela tem o bolso principal, o bolsinho. E esse bolso aqui, também, pra garrafinha d'água. E a alcinha estofada, tá? E não é uma lancheira, é uma mochilinha mesmo. Se você quiser vender ou usar como lancheira, tudo bem. Mas ela é realmente uma mochilinha para levar para a escola. Tem também esse aqui, olha. Que é o tamanho 14, R$42. Ela já é maior, ó. Se você comparar uma do lado da outra. Cabe caderno grande, tá? Já é aí pra criança que já tá um pouquinho maiorzinha. Esse aqui é mais pra criancinha da creche, do primeiro ano ali. Esse aqui já é pra criança maiorzinha, que já precisa levar caderno, material maior. Também, tem cinco tonalidades para meninas, cinco para meninos, tá? Tem, ó, roxinha, tons de pink, rosa mais claro da gatinha, as amiguinhas. Tem também, ó, azul marinho de menininho. Tem assim, olha, de carros. Preto com vermelho. Tem assim, de carro preto com verde. Ó o emborrachado, que bacana. E esse aqui, o emborrachado, é de carrinho. Olha que bonitinho. E aí tem esse aqui, olha, de carro de luxo. Que a mochila é azul marinho. E tem esse modelo aqui, que ele é o maior. Ele é bem grande mesmo. Tamanho 16. Também tem cinco para meninos, cinco para meninas, tá? Ó o detalhe aqui do zíper. Tem assim, de menininhas. Ó, de borboleta. Também é a coisa mais linda. Esse aqui também. Outro de menininha. E de menino são esses aqui, olha. Duas opções aqui no preto com azul. Esse azul marinho, que também é de carros. Tem o de menininho azul, né, que é de herói. E esse aqui, que é preto com vermelho também, que é um carro super luxuoso. Essa bolsa aqui, ela é bem maior. Então, ela tem um bolso principal bem grandão. Dois bolsões na frente. E também o bolso para garrafinha d'água. Também, olha, todos emborrachados no zíper. Esse modelinho aqui tá R$45,00. Mochilinha de unicórnio muito bonitinha. Essa aqui já é bem pequenininha. É tipo uma merendinha mesmo, sabe? Uma lancheirinha. Ela é estofadinha, bem bonitinha. R$19,90. Muito barata, porque esse unicórnio é 3D. Ela é toda reforçada, ó. Muito bonitinha. Tem as lancheirinhas. Elas fazem muito sucesso. Aí vocês confiram qual tem, tá? Porque eu, nesse segundo, menina, não sei o que que veio reposição, o que que não veio. Entendeu? Então, pode ser que algum modelo tenha acabado. Aí vocês me desculpem. E esse modelo aqui, olha, ele abre assim de frente. E tem esse bolsinho embaixo pra dividir. E esse aqui também. Aí tem modelinho assim de menino também. Esse aqui é legal, porque ele tem o bolsinho pra colocar a garrafa d'água. E são térmicas, tá? Aí você só confira se vai ter quando você for pedir. Porque, às vezes, acabou. E aí, ai, cachê, tá fazendo propaganda enganosa? Não, gente. É porque as coisas acabam rápido. E, às vezes, eu tô olhando aqui, eu tô vendo. Mas, às vezes, tem pedido que pega tudo, entendeu? Esse modelo 3D, ele tem detalhes holográficos. Ele é modelo mochilinha, tá? E aí, é térmica. Tem também, assim, olha. Diamante de ferro. Homem-aranha. E essas aqui, elas são no valor de 20 reais, tá? E são todas essas opções. Vocês só consultem. Se quantas forem pedir, vai ter. Se não vai ter esgotado algum. Ou se não chegou algum modelinho novo. Estórios são a super novidade. Tem três versões. Tem esse aqui, que é com um zíper, que vem oito no pacote. E vai nessas quatro cores variadas. Esse modelo aqui, que é com dois zíperes. Vão quatro no pacote, cores variadas também. E esse modelo aqui, que são com três zíperes. Bem grandão. Nossa, eu tinha um nesse na minha época. Amava, quando eu era criança, pra guardar um monte de caneta. E tem, assim, cores sortidas também. Sai 35 reais. Independente do modelo que você escolher. E novidade que chegou, olha. Esse estojo aqui, ele é bem bonito. Eu tinha mostrado um outro modelo pra vocês no outro vídeo, eu acho. Mas esse aqui é novo. Que ele é, assim, das princesas, ó. Tá 10 reais. Ele é um estojo 3D. E olha o detalhe do zíper também, que bonito. É em metal esmaltado. Aproveitando que o vídeo é ritmo de alegria. Porque volta às aulas. Vamos falar um pouco de carnaval também. Que esse ano vai ser tudo junto. É estudante sambano. 15 reais as pochetes. Essas aqui são holográficas. Já tem assim, rosinha. Essa aqui, ela tá muito linda. Até fora do saquinho, pra vocês conseguirem ver, ó. Ela é toda metalizada e holográfica. Tem dela também no preto. No rosinha. E é esse aqui também, gente. Vocês consultem. Olha, essa tá maravilhosa. Vocês consultem pra ver se vai ter a cor, o modelo que você quer, né. Porque às vezes acaba. Olha isso aqui. Hoje tem. Pode ser que amanhã saia um pedido grande. E aí não vai ter. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Essa pochete aqui, ela tinha acabado. Eu não sei se eles encontraram no estoque. Ou se chegou a reposição, tá. Mas eu vi que tem uma quantidade aqui. Então, dá pra mostrar pra vocês. Ela é muito bonitinha agora pro carnaval. Tem na cor rosa. A azul. Que é a mais bonita, mais brilhante. E também, olha, na cor preta. Ela tá 15 reais. Corre pra pedir. Porque essa aqui, com certeza, vai acabar. Aí eu não sei, gente. Se veio reposição em grande quantidade. Ou se é só o que tá aqui, tá. Então, isso aqui é um segredo nosso. Vocês viram só quantas opções. Tem bastante variedade, né. E tem fartura de cores, de bonequinhas. Adultos também, né. Bastante opção ali pra quem vai pra cidade. Quem vai trabalhar, né. Bastante variedade pra você ter na tua loja. Eu mostrei também algumas pochetes. Algumas outras opções legais aí pra você revender. Vindo na loja física, a mínimo 12 peças variadas da loja. Não sei se é só mochila. Pode ser mochila, chapéu, capo de celular, carregador. O que for. O que tiver dentro da loja, você pode levar incluso nesses 12, tá bom. E pra enviar, o mínimo 300 reais também. De produtos variados da loja. Eles enviam pra todo o Brasil. Se vier na loja física ou comprar pelo WhatsApp, fala que vem no canal da Caixa Tia. Isso me ajuda muito, não te custa nada. Beijo. Tchau. Mínimo 12 peças. De chapéu. De... 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 De...